Olá, boa noite pra você. Boa noite. E a gente começa hoje falando dos mineiros que estão desaparecidos. De acordo com informações do governo, os brasileiros tentavam entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Vamos ao vivo à nossa central de apurações, onde está a Luciana Viana. Luciana, quais são as informações até agora? O que é que pode ter acontecido com eles, hein? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite a todos. Há, pelo menos, André, dois mineiros da cidade de Sarduá, leste do estado, nesse grupo desaparecido, esse grupo que tentava fazer uma travessia ilegal aos Estados Unidos. Eles estariam tentando entrar nos Estados Unidos por Bahamas, né? Mas, enfim, há aí um grande desespero da família. A gente tentou entrar em contato, inclusive, com o Itamaraty, com o Ministério das Relações Exteriores. Eles emitiram algumas notas. Eu vou trazer aqui agora para o nosso telespectador, lembrando que esse barco teria 19 pessoas nele, sendo que 14 são brasileiros. O Ministério das Relações Exteriores está em busca desses brasileiros, que são de Minas, Pará e também Rondônia. Ainda segundo o Ministério das Relações Exteriores, as informações sobre esse desaparecimento foram passadas pelos próprios familiares, que estão sem notícias, né, desses parentes, desde o dia 6 de novembro. Bom, a gente vai acompanhar uma reportagem completa sobre essa história, André. Logo mais no Jornal da Band, a repórter Wanda Sampaio foi para o leste de Minas, conversou com alguns familiares dessas vítimas e a gente vai confirmar, vai conferir essa história, que nos causa aí bastante angústia, né, André? Logo mais no Jornal da Band. É isso aí, obrigado. Com certeza, Lu, obrigada. E agora a gente fala das estradas. Na MG 410, à altura da cidade de Presidente Olegário, no Alto Paranaíba, uma batida frontal entre dois carros deixou três mortos neste fim de semana. Este carro com placas de Uberlândia seguia sentido ao distrito de São Pedro da Ponte Firme, quando o motorista perdeu o controle e bateu de frente com este veículo. O condutor do Ford Fiesta perdeu o controle direcional, invadiu a contramão e ocorreu a colisão. No veículo preto estava apenas a motorista, de 56 anos. Já no outro veículo havia quatro pessoas. Três morreram no local, um adolescente de 16 anos, uma mulher de 33 anos e a estudante de direito, Verônica Martins, de 19 anos. Após o acidente, uma ambulância esteve aqui no local e socorreu as vítimas para o pronto-socorro de Presidente Olegário. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam conscientes. A condutora do CR-V foi conduzida, consciente, e o condutor do Fiesta, também consciente. E temos ali no Fiesta três vítimas em óbito no interior do veículo. A Polícia Militar Rodoviária faz um alerta aos motoristas que forem pegar a estrada nesta época de férias. A orientação é a prudência, acima de tudo. É dirigir com velocidade compatível com a via. A gente percebe que muitos veículos transitam muito acima da velocidade, né? Excesso de velocidade. Ocorre também muita ultrapassagem proibida, ultrapassagem forçada, né? Quando o espaço é pouco para completar a manobra, né? Então a questão aí é para reduzir essa acidência à prudência. Reduzir a velocidade, cuidado nas ultrapassagens, né? Observar a sinalização, os locais permitidos, né? E dirigir com atenção, né? E período chuvoso, né? Andar mais devagar ainda. Olha, para evitar fraudes a partir de março do ano que vem, os boletos terão que ser registrados. Somente este ano, o prejuízo com esses boletos que não são registrados, superou 370 milhões de reais. O boleto no valor de quase 6 mil reais parecia verdadeiro e foi pago pelo empresário. A fraude só foi descoberta quando a cobrança chegou. A quadrilha teve acesso aos dados da empresa e a compra que havia sido feita. Os golpistas ligaram oferecendo um desconto, que ao ser aceito, gerou um boleto falso. Nós tivemos que fazer o desembolso duas vezes. Nós não encontramos essa pessoa que recebeu esse boleto falso. No ano passado, foram emitidos 3,7 bilhões de documentos referentes à venda de produtos ou serviços. A partir de março do ano que vem, os boletos terão que ser registrados. Com a mudança, quando o consumidor for pagar um boleto registrado, ele vai poder conferir os dados de quem está cobrando, como o CNPJ ou o CPF, informação importante para evitar fraude. Somente este ano, o prejuízo com golpes superou 370 milhões de reais. A Federação dos Bancos criou uma plataforma de dados unificada com todas as instituições financeiras, capaz de verificar se os dados para cobrança estão corretos. O consumidor ganha proteção, porque no ato do pagamento, ele consegue identificar quem emitiu o boleto, pelo código de barras. E aí, identificando o erro, ele pode evitar o pagamento ou evitar a fraude. O boleto registrado vai poder ser pago em qualquer agência, mesmo após a data de vencimento. Ele pode custar até nove reais, mais caro que o documento atual, custo que preocupa donos de empresas, principalmente as que vendem pela internet e normalmente usam esse tipo de cobrança. Esta empresa que negocia calçados já pensa em alternativas. Provavelmente a gente vai tirar essa opção de pagamento, ou se for manter, repassar o custo da emissão ou do cancelamento para o cliente. O boleto registrado, mesmo com aumento de custo, trará uma segurança jurídica às operações dessa natureza. Vale a pena. A polícia fechou um açougue regular com mais de uma tonelada de carnes com procedência duvidosa. Esse assunto a gente vai trazer para você daqui a pouquinho. E você vai conhecer a nova carteira de habilitação. Ela começa a valer na semana que vem. E a gente volta já já. Jornal PAN de Minas. Oferecimento. Casa e Tinta. Revendedora das Tintas Coral. Trinta anos de preço baixo. Ligue 3271-4300. Melhor preço da cidade. Já não é mais novidade. Tem oferta e qualidade. Apoio, apoio, apoio. É barato de verdade. Capa de filé quilo, 12,99. Coxinha da asa perdigão, 800 gramas, 6,99. Badoais e 600 ml, 4,99. Coca-Cola 3 litros, 6,69. Red Bull 250 ml, 5,49. Apoio Mineiro. Barato de verdade. Beba com moderação. E nesse momento, senhoras e senhores, aqui em Matosinhos, está sendo inaugurado... Parque Reabilitação e Lazer para Todos. Pois é, então pode cortar. Seja inaugurado. Minas Cap e APAI. Yeah! Qual a importância desse projeto que está aqui para vocês? Então, esse projeto teve a finalidade, né, de proporcionar um ambiente de lazer onde todas as crianças, independente das limitações, pudessem utilizar esse espaço. O nosso sonho só está sendo realizado através do Minas Cap. Minas Cap, isso aí, ajudando a todos. Vigília da Luz, vigília de final do ano, com Bispo Eduardo Thompson e Pastora Priscila. Eu estava com os vírus da HIV, refaz o exame. Aí deu ignorar. Eu estou curada. Eu profetizo libertação. Transformação, receba agora! Diz-se, Deus, haja luz. Sem a luz, nada poderia acontecer. Participação de Negra Mari, do The Voice Brasil. Igreja Comunhão em Cristo. Rua Guajajaras, 37 Centro. Antigo Cine Nazaré. Dando um tempo. Dando um rolê. Subindo. Descendo. Correndo. Esperando. Indo. Voltando. Com o melhor amigo. Com o time preferido. Com o amor. No trabalho. Na casa da sogra. Andando. Sobre rodas. Para se informar. Para se divertir. Para se emocionar. Para se surpreender. Para torcer. Leve a Band. Com você. Com o aplicativo da Band. Grátis para Android e OS Windows Phone. Estamos de volta e vamos voltar a falar do feriado, né? Do fim de semana aí. Porque esse feriado foi mais tranquilo nas estradas. Mas ainda assim, houve mortes, infelizmente. O repórter Diogo Ramalho tem uns detalhes para a gente. Qual foi o balanço aí, hein, Diogo? Boa noite. Boa noite, André. Gisele, um abraço a todos. É verdade, André. O número foi reduzido, mas 27 pessoas morreram na semana do Natal, nas estradas que cortam Minas Gerais. Como a gente pode perceber aí nas imagens, muitas chuvas nas rodovias federais. A Polícia Rodoviária Federal computou 18 mortes entre os dias 19 e 25. Já nas vias estaduais, foram nove mortes entre os dias 23 e 25, segundo o balanço da Polícia Militar Rodoviária. Ao todo, foram registrados 169 acidentes em Minas Gerais, na sexta-feira, sábado e também domingo, com 205 feridos. Nas BRs, o número de motos registrado no período foi de 33% menor do que no ano passado. Quem voltou durante o dia levou vantagem e pegou a estrada mais tranquila. André. É isso aí. Obrigado pelas informações. E olha, uma idosa foi roubada dentro de um supermercado por duas mulheres. As câmeras da loja registraram tudo. Olha só. Câmeras de segurança registraram a ação das criminosas. As imagens mostram o momento em que uma senhora faz suas compras tranquilamente e é abordada pela dupla. As duas conversam com a vítima por alguns instantes e se afastam. Em seguida, elas voltam a se aproximar agora na fila do caixa. Nesse momento, a mulher de blusa verde fica atrás da senhora e mexe na bolsa dela. Logo depois, as criminosas saem tranquilamente da loja levando o dinheiro da vítima. Elas aproveitaram a distração dessa vítima. Uma abriu a bolsa dessa senhora de 75 anos e, posteriormente, logo após, a outra veio e subtraiu o dinheiro que estava no interior da bolsa. Eva Maria Chagas e Maria Santos da Silva foram identificadas pelas imagens gravadas. As fotos das duas foram repassadas aos policiais que realizam uma operação no centro da cidade e a dupla foi presa momentos após o crime. De posse dessas características, devido ao intenso policiamento que nós estamos tendo aí na área central, logamos êxito em localizar essas duas autoras e onde elas foram presas e encaminhadas à polícia civil. De acordo com a polícia militar, outros objetos foram encontrados com as duas suspeitas, o que indica que elas poderiam estar envolvidas com outros crimes. Além do dinheiro da vítima, foi encontrado cartões de crédito com senha, que não era o das autoras. Provavelmente produto de subtração de alguma outra vítima também. A polícia fechou um frigorífico irregular que vendia carnes de procedência duvidosa. O local ficava nos fundos de uma casa. A carne estava estocada em câmaras frias instaladas no fundo de uma casa no bairro Santa Mônica, em Uberlândia. Mais de uma tonelada, o que corresponde a pelo menos cinco bovinos abatidos. De acordo com Daniel Azevedo, delegado responsável pelas investigações e apreensão, a ação resultou de denúncias que chegaram através do 181. Eles se depararam com uma construção civil, de grande porte, realizada para poder, supostamente, fazer adequações comerciais. O homem que fazia comercialização ilegal não tem passagens pela polícia. Não tem nenhuma passagem pela polícia, é um cidadão trabalhador, mas que estava exercendo uma atividade irregular. O local onde a carne está estocada foi lacrado e não pode ser violado. Em tese, elas eram comercializadas com um preço um pouco menor do mercado e com a facilidade de serem entregues na residência. É o comércio delivery que se diz. A partir da semana que vem, a Carteira Nacional de Habilitação vai ganhar uma cara nova. Entre as alterações para aumentar a segurança do documento estão as novas cores. Com o objetivo de evitar fraudes e falsificações, a CNH ganhou novos itens de segurança. As mudanças são válidas para todo o país e foram determinadas em uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Mudou o layout, a CNH vai ganhar cores novas, a CNH também vai vir com o símbolo do Estado que fez a emissão. Na sua lateral direita vai ter a sigla de todos os Estados da Federação. O mapa do Brasil ganhou uma tintura nova. O fundo amarelado e alguns elementos gráficos, como números, poderão ser conferidos com uso de luz ultravioleta. O documento também ganhará um código numérico de validação, composto pelos dados individuais de cada CNH. Hoje, o agente de fiscalização de trânsito, através desse número, poderá consultar os dados pessoais através de um aplicativo que vai ser disponibilizado pelo Denatran. E atenção, quem tem a carteira dentro da validade, não precisa trocá-la pela nova antecipadamente. A carteira velha continua valendo normalmente até seu vencimento. Não precisa vir no Denatran trocar. Já quem tirar ou renovar a carteira de habilitação a partir do dia 2 de janeiro, já recebe a nova CNH. As tarifas de embarque do aeroporto de Confins vão ficar mais caras a partir do dia 1 de janeiro. E a gente volta a falar com a Luciana. Ô Lu, são só as taxas de embarque? Não, viu Gisele? Não são só as taxas de embarque, não. Olha, quem usa o aeroporto pode preparar o bolso, viu? Estacionamento e as tarifas também de embarque. Por exemplo, Gisele, o embarque doméstico no aeroporto internacional de Belo Horizonte passa de R$ 20,47 para R$ 27,82 e o embarque internacional vai para R$ 49,26. As tarifas cobradas por hora nos estacionamentos também vão aumentar. Essas tarifas vão aumentar de R$ 10 para R$ 12 no pátio econômico e para R$ 14 naquele pátio bem próximo à entrada central do terminal. O valor da diária continua custando R$ 60,00. Lembrando que essas tarifas passam a valer a partir do dia 1º de janeiro no aeroporto internacional de Belo Horizonte. E esses reajustes também atingem passageiros de outros aeroportos, como por exemplo, Guarulhos, Viracopos, Galeão, lá em Brasília também e no Rio Grande do Norte. Ou seja, todo mundo aí preparando o bolso para pagar um pouco mais a partir do dia 1º de janeiro. Gisele. Tá certo, Lu, obrigada. Isso aí, olha, e o consumo de bebidas industrializadas à base de frutas cresceu quase 170% entre 2003 e 2015. Sabe aqueles sucos de caixinha, né, que é esse troço lá ruim pra caramba, que de fruta não tem quase nada. A maior parte das vendas em supermercados é de sucos néctar, mas é bom lembrar que nem sempre esses sucos são os mais saudáveis, né, gente? Eles dominam os supermercados. Tem de caixinha, em lata e vários sabores. Pra ser mais prático, já vai no supermercado, já pega, já toma. Frutas você tem que bater, tem que descascar, o suco de caixinha é mais fácil. O consumo de bebidas industrializadas à base de frutas quase triplicou entre 2003 e 2015. Só no ano passado foram vendidos 2 bilhões e meio de litros dessas bebidas. O crescimento do mercado se deve principalmente à mudança de hábito do brasileiro, que passou a buscar a conveniência do famoso suco de caixinha. Ele foi introduzido porque a gente tem, às vezes, uma dificuldade em produzir o suco natural, em comer a fruta e aí é mais fácil tomar esse suco pronto. O problema é que os sucos industrializados têm pouca fruta e muito açúcar, corante, conservante e sódio. Uma caixa de um litro como esta, por exemplo, tem aproximadamente 12 colheres de açúcar, quase 4 vezes mais que a dose diária recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Essas substâncias presentes nesses sucos industrializados, tanto líquido quanto em pó, vão sobrecarregar a função do fígado, rim e pâncreas. Muita gente substitui o refrigerante pelo suco industrializado sem saber que pode estar consumindo quantidades equivalentes de açúcar. Depois de descobrir problemas de saúde ligados à alimentação, Ana Cristina fez uma reeducação alimentar. Precisei realmente fazer essa mudança para conseguir ter melhores nutrientes, mais saúde. Ela se tornou consumidora assídua dos sucos naturais e faz questão de preparar tudo em casa. Aqui os sucos industrializados são proibidos. Se a gente tem uma variedade no nosso país de frutas, tropicais, para que a gente vai consumir suco de caixinha? Eu acho que esse suco de caixinha é sempre uma porcaria, eu sempre falo isso. E óbvio que refrigerante, como mostrou ali. E olha, na casa de muita gente, depois da sede de Natal, a geladeira ficou lotada, né? E dá para reaproveitar tudo. Daqui a pouquinho a gente vai te ensinar algumas receitas. E você vai ver também a corrida para a troca de presentes depois do Natal. É daqui a pouquinho, gente. Jornal Pan de Minas. Oferecimento. Casa e Tinta. Revendedora das Tintas Coral. 30 anos de preço baixo. Ligue 3271-4300. Liquida tudo. Decisão atacarijo. Produtos com preços imbatíveis para você começar o ano fazendo economia. Confira. Achocolatado. Tote pote 800 gramas, 8,98 a unidade. Leite condensado. Semio TP 395 gramas, 2,98 a unidade. Lava roupa líquido. Tixa IP. Primavera 3 litros, 16,49 a unidade. Cerveja Prama Latão 473 ml, 2,89 a unidade. Decisão atacarejo. Se preferir, compre pela internet. www.decisaoentrega.com.br Não perca tempo. O sucesso profissional está perto de você. Estude onde estiver e na hora que puder. Estude à distância na universidade que mais forma profissionais para o mercado de trabalho. Unip Belo Horizonte. Agende já seu processo seletivo. Mensalidades a partir de R$ 149,90 com 50% de desconto na primeira mensalidade. Conheça nossos polos e inicie sua carreira. Pampulha, Centro e Contagem. Acesse nosso site. www.unipbh.com.br Vou explicar o que é o padrão Toyota de um jeito bem simples. Alta qualidade no serviço, baixo custo de manutenção. Alta qualidade, baixo custo. Alta... O sucesso do feirão de fábrica Toyota continua na rede de PH. Edios GTX 1.3 manual e automático com preço de nota fiscal de fábrica. E pagamos 100% tabela FIP no seu usado. Corolla GL e automático com preço de nota fiscal de fábrica. E parcela de R$ 799 no ciclo Toyota. Corra para uma concessionária Toyota de Belo Horizonte. Ho, ho, ho. Dando um tempo. Dando um rolê. Subindo. Descendo. Correndo. Esperando. Indo. Voltando. Com o melhor amigo. Com o time preferido. Com o amor. No trabalho. Na casa da sogra. Andando. Sobre rodas. Para se informar. Para se divertir. Para se emocionar. Para se surpreender. Para torcer. Leve a Band. Com você. Com o aplicativo da Band. Grátis para Android e OS e Windows Phone. 2017 nem chegou, mas já está na hora de pagar imposto e tem aumento vindo por aí de Mara Oliveira. Mais um, né? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Gisele. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Band Minas. E é o IPTU de Belo Horizonte, André, que vai ter em média um aumento de 6,58% em 2017. Mas olha só, esse índice fica abaixo dos 10,71% de aumento do imposto realizado em 2016. A informação foi antecipada hoje pelo gerente de tributos imobiliários da Prefeitura, Hérvio de Almeida. Como de costume, o contribuinte que optar pelo pagamento à vista em antecipado deve ganhar desconto. A possibilidade também do parcelamento da dívida também está garantida. Agora, o IPTU 2017 pode ser maior para donos de mais de 67 mil imóveis da capital que tiveram aí o valor revisado em virtude de aumento de área construída. Então, 6,58% para 2017 contra 10,71% de 2016. É com vocês. Obrigada, Dimara. A segunda-feira foi de lojas movimentadas nos shoppings e também nas lojas do centro da capital. Todo mundo fazendo a troca dos presentes. Corredores cheios, mas o pessoal aqui não está só passeando, não. Tem muita gente com sacolas nas mãos. Mas, ao contrário da semana passada, antes do Natal, agora o movimento é de troca. O senhor Francisco veio trocar um presente que ganhou da esposa. Eu ganhei uma calça disso. E não serviu? Não, ficou apertada. Mas o senhor acabou ficando sabendo do preço do presente ou não? Eu trouxe a minha esposa que me deu o presente. Acabei de ficar sabendo o preço. Achei caro. Mas ele sempre acha. Diz ele que eu compro só coisa cara. Falei para você, eu compro. O senhor Edson ganhou um presente do filho. Eu tinha ganhado um sapato e aí ele ficou apertando, aí eu troquei a troca de uma camisa. Segundo a lojista, só hoje foram mais de 200 trocas e oportunidade de ganhar novos clientes. Hoje aconteceu um rabaz novinho, que nem tinha entrado aqui, falou que vai virar cliente da loja. E aqueles presentes que não serviram ou simplesmente não agradaram, geralmente são trocados hoje, dia seguinte ao Natal. Mas ó, preste atenção, porque nem sempre as lojas são obrigadas a trocar esses presentes. O consumidor compra para presentear. Se ele não esclareceu na loja que aquela compra era para presentear, o presenteado, o que recebeu, não terá direito a troca. Porque quando o consumidor esclarece, olha, isso aqui é um presente, a loja vai dar para ele um cupom escrito direito a troca e com prazo para que o consumidor exerça o direito. E se o produto estiver com defeito, como por exemplo um eletroeletrônico? A loja não é obrigada a trocar, apesar de estar na cadeia de responsabilidade. Ela não é obrigada a trocar porque ela não fabricou. Então o fabricante é que terá que dar a solução. E se o presente foi comprado na promoção? Muitas vezes os produtos não dão margem à troca, porque estão com valores especiais. Mas tem que estar lá um aviso claro para o consumidor. E se a compra foi pela internet? Toda compra pela internet dá direito ao consumidor de desistir no prazo de sete dias, contados a partir do recebimento do produto ou da assinatura do contrato. Nós temos casos na internet de produtos que não são entregues, ou são entregues com muito atraso, ou são entregues com defeito, ou são entregues diferentes daquilo que o consumidor quis e comprou. Neste caso, dá direito ao consumo da desistência, mesmo que passe sete dias. Qualquer dúvida, o consumidor pode ligar no 156 ou ir pessoalmente no Procon Municipal, na rua Santos Dumont, 363, no centro da cidade. Bom, depois das compras, das trocas, a mensagem agora é de ano novo. Que a paz e o amor reine nos nossos dias e nos corações. É isso aí. Amém. Olha, amém. Se você fez a ceia de Natal em casa, vai entender bem o que a gente vai falar agora. Com certeza a sua geladeira deve estar cheia de sobras, né? Pois é. E no dia internacional da marmita de Natal, dá até para fazer um jantar ainda hoje com tudo isso, mas inovando no cardápio. Dá uma olhada. Como todo mundo sabe, mineiro gosta de fartura. O resultado disso, segunda-feira, pós-natal, cozinha cheia de sobras da ceia. Dá para a gente mudar essa cara de ontem, né? Então a gente consegue mexer aí com poucas coisas, com poucos ingredientes a mais do que a gente vai, se a gente coloca naturalmente. Mas com a sobra da ceia, dá para reaproveitar e fazer pratos deliciosos. Arroz, lombo, cupim, ave e batata palha. Então, que tal um arroz de forno para o jantar? Eu vejo que muita gente acaba tendo dificuldade em preparar porque quer inventar demais. E não tem necessidade. Como o preparo já está todo pronto, o que a gente pode fazer? Apenas montar em camadas. Em uma assadeira, coloque o arroz, tomate, as carnes, acrescente milho até os pimentões usados no preparo do lombo. E para finalizar, mais arroz e a batata do cupim, bastante requeijão e batata palha. Normalmente sobra muita batata palha do salpicão que todo mundo faz, né? Eu estou falando assim, mas a gente pode colocar qualquer coisa que sobra da ceia. Então o próprio salpicão pode virar no dia seguinte uma torta. Agora, tem alguma coisa que a gente pode congelar? Bem, algumas carnes podem ser congeladas. Mas a gente deve tomar cuidado apenas com a validade dela. Essa validade não pode passar de 10 dias, porque pode acontecer dela perder. Então não é aconselhável o congelamento. Mas como ceia é fartura e acaba sobrando muita coisa, a gente fala assim, faz um preparo rápido, congela rapidamente, para não ter esse risco de perder o produto. Usamos a batata do cupim no arroz de forno, mas o que fazer com a carne? A gente pode picar ele muito bem e fazer um refogado de cupim com cebola, com tomate, ou até mesmo aquele prato que muita gente fazia com o lagarto, que era aquele lagarto em conserva, a gente pode utilizar o cupim. Agora, o panetone. Muita gente coloca na mesa para enfeitar, acaba que come um pedaço, sobra o resto. Tem jeito de fazer alguma coisa? Tem. O panetone, ele é aquele assim, ou ele é amado ou ele é detestado. Tem muita gente que ama, mas tem muita gente que não gosta do panetone. Mas o panetone, a gente pode mudar um pouco a cara dele. Então, a opção que eu dou é fazer uma rabanada dele. Então, o processo mesmo da rabanada, só que em vez de usar o pão amanhecido, a gente vai utilizar o panetone que ficou lá guardado da ceia. O cara tá boa, né? A gente parece incrível, mas a gente já tá na última semana do ano e muita gente aposta nas simpatias para ter um 2017 melhorzinho, pelo menos. O seu Newton é daqueles bem supersticiosos. Todo fim de ano, ele vai até uma loja de ervas para comprar os ingredientes necessários para os banhos. Tudo para um 2017 melhor. Você pega ela, corta ela em sete pedaços, e ferventa e toma o banho. Vale a pena essa receita? Vale a pena que eu tenha prova disso. Se o assunto é superstição de fim de ano, com ervas, frutas e especiarias, não tem lugar melhor do que o mercado central. E olha só, tá dando até para haver um aumento no movimento nas lojas especializadas. A venda aumenta bastante, né? O pessoal usa muito as ervas, né? Para a virada do ano aí. E cada ano o pessoal tá mais procurando nessas ervas para fazer os banhos. Em alguns casos, a superstição já virou tradição e está na ponta da língua. Um banho de rosa branca. Por quê? Para clarear tudo. Para Deus dar saúde para a gente, prosperidade, muita alegria. Em outros, a superstição ajuda a deixar a ceia ainda mais bonita. Eu gosto de fazer uma bela mesa, né? Colocar gaios de louro e rosas amarelas. Chamando a prosperidade para o meu lar. A Marilene é uma vendedora dedicada e ensina algumas receitas. As pessoas procuram muito banho de arruda, banho de guiné, né? Que é muito vendido para descarrego. A canela também é muito usada também, né? É mistura sagrada para fazer a deformação na casa, dá uma limpeza, né? E tem os incêndios também, que são bem vendidos também. O louro, né? Que tem a simpatia do louro. Todo ano as pessoas fazem. Pegam nove folhinhas do louro, três colocam na carteira e dá três para uma pessoa e três para a outra, né? Dinheiro nunca é demais. E aí, dá certo? Ah, dá, né? A gente põe fé, né? A gente nunca pode desacreditar em nada. Então vamos acreditar, vamos crer mesmo. Ervas, especiarias, amuletos e velas. Vale tudo para começar 2017 com o pé direito. Mais de 350 blocos de carnaval estão cadastrados para os desfiles da festa em 2017. O cadastro não era obrigatório, mas ajuda na organização da estrutura para os desfiles, com banheiros químicos, fechamento de ruas e limpeza dos locais. Além dos blocos, também serão instalados dois palcos oficiais aqui na cidade. Que belo horizonte. Tenha uma festa maravilhosa de carnaval, como tem sido nos últimos anos. É o que a gente espera, né? A você de casa, muito boa noite. Boa noite, gente. Boa semana. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.